Bom dia, bom dia 8 horas da manhã aqui Frio tá brabo Menos 17 centígrados do Brasil Fazendo 2 graus Fahrenheit aqui O caminhão vira bem devagarzinho Não quer pegar, eu já vou Deixei o cabo aqui Dando um auxílio na bateria aqui E pluguei aqui ó Dá extensão ali no rabicho Pra esquentar a água do motor Pra ver se vai dar um sinal de vida né Porque Vou falar viu Ninguém merece isso aqui não Vontade nem sair hoje Doido Feia coisa Um pluguezinho aqui ó Eu nem sei se isso aqui tá funcionando Tá, tá esquentando Esquentando Tá muito frio aqui O caminhão tá É gelo pra todo lado Feia coisa Tá foda Tentar fazer ele pegar aqui Daqui a pouco Caminhão preto aí ó O azul tá em casa Vou dar uma carregar nessas baterias aí Tá muito frio Tá muito frio pô Você tá doido Tá horrível Fazendo 5 graus agora 5 graus 5 graus Fair height É uns menos 15 agora Mais ou menos Tá horrível Valeu galera Mais tarde aí A gente faz outro vídeo aí Falou Boa semana aí